Santa Catarina Santa Catarina Eu queria até comentar, fazer um chamado pra todas as meninas Que estiverem assistindo agora teu programa Pra elas podem estar mandando foto de corpo e de rosto No site de www.concursofrinas.com.br Que vai ter uma nova seleção de meninas Pra semana que vem poder estar vindo no teu programa Com mulherada nova Galera do Brasil todo, pode entrar no site e se inscrever Luana Bertoletti Luana São Paulo De São Paulo A gente, Lu, vai escolher as novas meninas Vamos estar selecionando as novas candidatas Pra estar vindo no programa da Luciana Chimene Semana que vem Legal Então, Lu, você vai me ajudar Porque eu vou escolher e eu queria ter tua ajuda também Com certeza Obrigada, Lu Agora vamos chamar a Manuela Barros É difícil escolher, porque são todas lindas, hein? Difícil, hein? A Manuela Barros Realmente, olha só Nossa, Manuela Antonella, o seu advogado tá empolgado ali, hein? Tá empolgado, tirando foto Nossa, a advocacia tá, né? A Manuela é de Curitiba Dá uma voltinha pra mostrar a lei aí Ó, tá todo mundo reclamando Foi rápido demais, viu, Manuela? O diretor reclama Dá outra giradinha É só com cada volta que começa de novo Esses absurdos Agora eu vou chamar a Marcela Paca Então, o concurso Felinas É um concurso que abre porta pra mulherada Que quer trabalhar no mercado Que não teve possibilidade com outros concursos Eu, assim, pra mim, fez a primeira capa da Playboy Big Brother, então eu acredito no concurso E a mulherada do Brasil todo pode se inscrever pra concorrer Sayonara Jaques Não, a Marcela É Marcela? É Marcela Não, eu sei, mas eu tô chamando a próxima Sayonara Lindas as meninas, hein? A Sayonara de Florianópolis também Muita gente de Florianópolis, hein? Bastante Muita mulher bonita em Florianópolis Agora dia 28 vai ter uma eliminatória Florianópolis, Balneiro Camboriú A mulherada toda de Schoenville, Curitiba Que tiver a fim de participar Brusque, Blumenau Pode se inscrever também Tá todo mundo convidado Muito legal, hein? Voltinha Sayonara Sayonara Bonito nome, né? Obrigada Lindas as meninas Agora a gente vai chamar Ô, ô, pode se desvirar A mesma pinta que ela tem atrás Ela tem aqui, né? A mesma pinta Pode prestar atenção Você repara tudo também, né? Não, mas ela tá na minha cara Aqui, ó Vamos chamar a Tuliana Figueiroa A Tuliana é de Recife De Pernambuco ao Recife O que foi, Atarela? Chega um pouquinho pro lado Tuliana Isso, aí para e peço E essa galera malha muito? Faz muita ginástica? A galera malha no Procheto Aqua Na Faria Lima A gente até vai mandar um beijo Para o pessoal de lá A galera faz natação Malha pra caramba E um beijo para o Fernando E o Maurício também Do Herlaud Nossa, Recife tá bem, hein? Mandar um beijo para a galera de Recife Meu amiguinho, Joca Todo mundo Joca Colasso Né? Vamos bem assessorados Vamos chamar agora A Vanessa Cunha Essa menina tem umas pernas Que eu vou te falar Uma coisa As pernas mais duras E malhadas que a sua Cadê a celulite? Esse nome não existe aqui Vanessa é da onde? A Vanessa é de Florianópolis também Vanessa Cunha Vanessa Cunha Nossa, Vanessa, dá uma desfiladinha Vou chamar agora A Patricia Kinsley Beijo Beijo E a Patrícia é da onde? Ela é de Curitiba 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 É representante de Curitiba Mandar um beijo para a galera de Curitiba Mandar um beijo a galera E convidar todo mundo Todos os estados do Brasil A se inscrever no site Mandar foto para nós Que vamos estar selecionando meninas Para a semana que vem Estar vindo aqui no teu programa O site é www.concursofelinas.com.br Patrícia, agora eu chamaria todas as meninas Por favor Podem descer Fazer uma filha indiana aqui É Patrícia, Vanessa, Tuliana, Sayonara, Marcela, Manuela, Luana e Carol Essas são as meninas que estão Algumas das concorrentes No mercado É só se inscrever no site www.concursofelinas.com.br E acreditar como eu acreditei E hoje estou aqui sentada junto a você Luê, é um prazer enorme Queria agradecer as meninas Viradinha, e aí? Viradinha, meninas Viradinha Muito obrigada Boa sorte para vocês, tá? Vamos lá Agora Eu queria aproveitar Você, por gentileza Você tem que estar sentada realmente aqui Por quê? Porque aqui Eu vou falar uma coisa É duro de segurar, Ana Não, eu não me encanto por essas coisas Elas são muito bonitas Mas eu vou te falar Que não é exatamente a minha Mas os seus convidados passam mal Você, você deveria